No carreador do meu peito ainda está presente Um carro cortando o leito dos campos da minha mente O carro depois querido jamais será esquecido Lembrando o tempo vivido nos anos de antigamente O semblante do carreiro sempre sorrindo contente Cortava o desfiladeio na chuva ou no sol quente Na alegria ou na dor no frio ou no calor Seguindo o carreador estava duro no batente Velho carro dos meus tempos de criança Velho carro que não me sai da lembrança Na ponta do carretão Vinha uma junta valente Seis bois presos no cambão Seguindo a junta da frente Quando o sol se escondia Meu rincão se escurecia De longe a gente via O canjeiro reluzente Um dia o carro passou E não voltou nunca mais A minha vida mudou Meus dias não são iguais O gemido do cocão Ficou no meu coração Lembrando o meu sertão Que não esqueço jamais Velho carro Meu povo não te esqueceu Velho carro Que pra mim nunca morreu Velho carro Dos meus tempos de criança Velho carro Que não me sai da lembrança Que não me sai da lembrança patience Enfim Table Que não GDP Legenda Adriana Zanotto